Tenha uma renda extra, seja uma consultora da Dipérola Langerie. Aproveita, a gente vai mostrar pra você a Vanessa, a Amanda e a Thaís, que estão com modelos incríveis aqui da Dipérola. E você que quer ser aqui uma consultora da Dipérola Langerie, o pessoal tá no mercado desde maio de 2002. São 15 anos de sucesso pra toda Birigui e toda a região. A Dipérola oferece pra você preço, prazo, qualidade e atendimento diferenciado. Vem aqui na Dipérola, que só ela tem preços e oportunidades que ninguém tem. Então, pra você que quer ser consultora, olha só que preço legal. Tem conjuntos do P ao GG a partir de R$19,90. Esse preço à vista pra consultora. Vem aqui na Dipérola Langerie. Saudade 595-3021-4575. Aproveita.